Olha, ontem eu fui até a sede do 5º Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros, aqui de Três Lagoas, e eu conheci de perto o projeto chamado Bombeiros do Amanhã. Vamos conferir, roda lá. O olhar atento para o começo da instrução e o compasso certo para a marcha sem sair do ritmo. Aqui, a disciplina e o foco também são alguns dos quesitos na formação dos alunos que participam do projeto Bombeiros do Amanhã, do 5º Grupamento Militar de Três Lagoas. Paralisado por quase dois anos por conta da pandemia, o programa retornou em março deste ano com as atividades presenciais. O Pátio do Corpo de Bombeiros recebe crianças e adolescentes de 9 a 14 anos com o objetivo de fortalecer a conexão entre a cidadania e o militarismo. De acordo com o comandante do 5º Grupamento, Tenente Coronel Fábio Assis, o projeto, além de fortalecer o vínculo de unidade entre os menores, dá a eles o chamado valor de comando, que será utilizado para organizar a rotina na vida pessoal do aluno. Esse projeto é algo inovador e muito importante para a corporação e para a sociedade. Nós podemos contribuir com nossos conhecimentos, com a disciplina, hierarquia e o valor à vida para essas crianças. Então, para nós, é motivo de orgulho podermos estar com essas crianças passando uma rotina. Nós temos turmas de manhã e à tarde, todos vinculados com assistência social. Eles fazem uma triagem com as famílias, é feita uma inscrição. E nós disponibilizamos o nosso espaço do quartel, mais um militar. E ele faz todo esse treinamento, esse convívio com as crianças, juntamente com assistência social, com outros profissionais multidisciplinares. O Tenente Coronel explica que, além das atividades voltadas ao militarismo, os alunos ainda aprendem várias outras disciplinas que vivenciam durante o período em que permanecem no batalhão. Aqui nós temos a parte de Ordem Unida, que fortalece esse vínculo de unidade, o valor de estar um ao lado do outro, um precisando do outro. E a questão de comando mesmo, para organizar a rotina. Mas, além disso, nós temos disciplinas de salvamento, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, não conforme são para os militares, mas são noções que essas crianças vão vivenciando essa atividade bombeirística. Porém, tem outras atividades que a assistência social vincula, atividades esportivas e educacionais e recreativas. Um projeto que já dura 12 anos em Três Lagoas e que tem formado muitas crianças e adolescentes. Bombeiros do Amanhã, uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o 5º Grupamento de Bombeiros de Três Lagoas. Aqui os jovens aprendem, na teoria e na prática, aulas de civismo. O Heitor já está no projeto há 5 anos e conta como é a sua rotina e a dos colegas. A gente fica desde as 7 horas até as 11h30, né? Aí a gente brinca, a gente come aqui, a gente faz as coisas que o sargento manda, a gente faz várias coisas aqui. E você futuramente pretende ser um bombeiro? Sim, sim, muito. Um bombeiro ou um soldado do exército. A Mari é mãe do Heitor e conta que após entrar no projeto, ele aprendeu a ter mais responsabilidade e organização em casa. É bom para a disciplina, né? Que eles aprendem o horário de acordar, tem as tarefas aqui, né? E em casa ele também aprendeu a auxiliar. E aqui é a socialização com os amiguinhos, né? A respeitar, né? A ter seus limites. Isso é muito bom para a criança. Segundo ela, o projeto foi muito importante no desenvolvimento dele, tanto no relacionamento com os coleguinhas do programa, quanto na escola. Porque ele estuda meio período, aí o outro ele ficava muito ocioso em casa, né? Aí como eu fiquei sabendo do projeto, então logo eu vim atrás para poder conseguir a vaga para ele. Que aí o projeto ajuda, né? A auxiliar a criança a se desenvolver melhor, tanto aqui como na escola. E os pais que ainda não conhecem o projeto, a senhora indica o projeto? Sim, indico, indico sim. É muito bom. O sargento Alamiranda é um instrutor e está todos os dias com as crianças. Ele conta que a formação exige muita disciplina e comprometimento para aplicar as instruções aos pequenos futuros bombeiros do amanhã. Costumo dizer assim, é um chamado de Deus para a minha vida e muito edificante e gratificante trabalhar com eles. Mas assim, é claro que exige. Exige comprometimento, disciplina, para você estar aplicando as instruções para eles. São crianças, são crianças. Então cada um tem, digamos assim, uma capacidade de aprender. Então uns aprendem rápido demais até, outros já levam um pouco mais de tempo. Então você tem que saber dosar tudo isso, né? Ter esta, digamos, saber diremir essa situação, né? Resolver esses percalços aí. Mas é muito gratificante e edificante trabalhar com as crianças. Mais que um aprendizado, uma lição. Daqui as crianças vão levar propósitos, objetivos e ensinamentos que irão carregar por toda a vida. Ter, filho, morar na vibração, na terra, no fogo, na água.